Salve salve rapaziada do canal Machado Pipas bem-vindo a mais um vídeo é um prazer recebê-los aqui conosco rapaziada tem um pedido aqui muito bacana que eu quero compartilhar com vocês como sempre beleza aqui no Rio de Janeiro tá chovendo demais galera o tempo tá feio tá cinza eu quero então te sugerir que você aproveite esse momento aproveite esse tempo chuvoso para você fazer seu peãozinho beleza seja a sua vanda seja seu charutinho seja sua bicão seja sua carrapeta seja seu brite sei lá a pipa que você gosta seu lápis sua murcha então você aproveita esse tempo aí chuvoso galera e mete a mão beleza então vamos aos pedidos da batatinha do jarro galera campeã de gente essa daqui sai na frente você que não conhece essa pipa sugiro você a jogar aí no YouTube é vanda batatinha do jarro tá ele tá na laje dele faz um teste uma pipa que ele levou para o Chile e realmente a pipa é muito rápida de 55 peãozinho maneirinho para você ter um gabarito fazer aí na sua cidade esse peãozinho aqui esse gabarito aqui tá indo para o Wagner ele é de São João de Meritinho Rio de Janeiro tá galera aí ó São João de Meritinho um beijão no coração show de bola vai vai soltar aí ó vanda batatinha do jarro peão de combate beleza galera e eu tô aqui com outra vanda batatinha do jarro essa daqui tá indo para Magda ele é de São José dos Pinhais beleza Paraná Magda obrigado pela compra eu tava comprando realmente porque é um espetacular sugiro você que gosta de de pipa de tentei comprar esse peãozinho aqui banda batatinha do jarro para você fazer aí onde você mora tá bom galera olha só o brite de 45 rapaziada olha aí mesmo na verdade o cliente pediu murcha né então ele vai jogar provavelmente ou um 414 1614 tá sentar de 45 galera que gosta de pipa de 45 tá aí ó murcha de 45 é só você entrar pelo telefone novo que tá aí agora no rodapé do vídeo tá bom tá bom rapaziada é um o nosso telefone mudou está com esse número novo e também tem além do número no nosso site machadopipiarte.lojaintegrada.com.br você acessa o site aí tem lá os tamanhos dos gabaritos que você procura tá você efetua a compra de acordo com o tamanho aí depois você entra pelo número que eu dei para vocês e via a medida da sua pipa ou então você envia o pedido da nossa pipa que a gente também que a gente vai fazer o gabarito para você tá bom galera seguinte raia pião nossa medida é um vídeo que a gente fez galera pode acessar os vídeos anteriores da gente raia pião eu fiz ele com a cruz preta e a a cruz branca e o fundo preto beleza então você pode acessar lá uma raia galera que realmente ela tem pegou pipa eu fiquei impressionado tá galera que já solta a raia vai gostar muito mais show de bola porque você já acostumado e tal então eu sugiro você que gosta de soltar uma raia fazer essa pipa aqui fazer esse gabarito é o gabarito para raia fazer a raia com linha beleza galera então aí eu sugiro você a fazer o mesmo que o Alexandre tá fazendo ele vai buscar aqui na loja tá bom obrigado Alexandre pela compra eu acho que o Alexandre fez mais compras tá vou chegar nos outros gabaritos dele aqui o Gideon tá sempre conosco Gideon beijo no seu coração no período obrigado por mais uma compra a Machado Pipas agradece ele é de Bahia galera Miguel Calmon então vai chegar lá essa medida aqui é dele rapaz é uma coisa que ele mandou para gente se não me engano tem a caixa de 14 14 e meio uma maçã Zinha maneira eu curti tá galera que gosta de vanda também tem essa daqui reta em cima tá é outro um pouco tipo de pipa é um pouquinho mais diferente porém tem a mesma qualidade tá bom Gideon muito obrigado pela compra e eu vendi galera também é para o Rodrigo tá Rodrigo ele comprou conosco essa banda aqui se eu não me engano é uma medida do escola de pipeiros tá E aí a gente fez esse gabarito de acordo com a medida que ele enviou para gente tá então sugiro você que gosta gostou de uma medida aí no na internet seja através também do nosso canal que a gente passou algumas medidas ou de alguma outra outra fonte manda para gente a gente vai ter o prazer de fazer para vocês o gabarito galera isso aqui é um comirato que era de 45 nós pelo pedido ela tá manda do cliente é o pedido do cliente foi que a gente colocasse de 45 para 50 tá bom então esse comirato aqui é um comirato boca de palhaço em homenagem ao meu amigo gago tá de São João do Meritir o mestre gago todo mundo conhece e respeita tá aí comirato boca de palhaço é foi para 50 centímetros daqui tá medida original de 45 beleza galera esse daqui rapaziada é do Rodrigo ele é de seropédico Rio de Janeiro é a segunda do Rodrigo né essa é aquela primeira essa é a segunda do do Rodrigo seropédica São Miguel é Rio de Janeiro mesmo é boca de palhaço mesmo do lugar tá bom da pipa conhecidíssima obrigado pela compra Rodrigo rapaziada eu tô aqui com um piãozinho maneirinho né esse daqui é do meu amigo Nelson ele trouxe para mim achar o tio do da do TD grande amigo Nélio aí é do de Madureira esqueci o endereço lá galera me fugiu a mente agora ele mandou para mim essa charutinha ele abamou em cima fibra embaixo a gente teve o prazer aí de cumprir exatamente com as medidas do TD grande TD beijo no coração e tá aí ó charutinho de 55 bonitinho né aqui rapaziada tô aqui com uma banda de 70 então né rapaziada esse cliente aqui ele chegou aqui na loja ele fez uma compra big e aqui é o primeiro gabarito eu vou mostrar dele tá desse pedido que ele fez conosco o Zé de Araruama comprou um gabarito banda de 70 comprou esse aqui ó de 70 também que é uma carrapetona que eu fiz um vídeo do meu amigo meu amigo que enviou foi o Vitor de Valquere ele viu para mim a medida eu fiz ele me deu uma pipa na verdade uma carrapeta eu coloquei no alto e fiz o vídeo beleza galera então é a mesma medida Zé de Araruama também Zé de Araruama comprou também aqui ó é do Naldinho essa daqui é flash do Naldinho eu acredito que é a mesma daquele papel x-pipa galera beleza caixa de 13,5 galera tá pedindo muito esse gabarito aqui de 50 então Zé de Araruama entrou também aí nessa galera e ele também o Zé de Araruama está incluindo no pedido essa carrapeta aqui do João Cachaça esse carrapeta que eu tô vendo muito gabarito dele beleza realmente uma pipa espetacular vindo do João Cachaça sempre é o tipo de são pipas boas beleza e aí ó carrapetão de 60 vendo muito esse gabarito olha aí galera mais uma brite de 45 olha aí ó Zé de Araruama Zé de Araruama beleza mais um pedido dele aqui o Zé de Araruama galera aí ó banda batatinha do Jarro terceira do vídeo né se você for vendo meus vídeos de gabarito eu acho que em todos os meus gabaritos de pedido galera tem uma banda batatinha do Jarro então rapaziada mais uma aí o que é que o Zé de Araruama o Zé de Araruama também comprou conosco essa esse molde aqui para fazer raia com linha raia de 45 por 45 você tem um vídeo nosso também você quiser ir lá nos vídeos passados você vai encontrar a gente fazendo esse teste aqui raia com linha e eu ensinando né eu ensinando a galera vou usar o gabarito para fazer com linha tá bom o Zé de Araruama também tá aqui ó escola de pipeiro galera mesma é a mesma banda desse dessa medida que eu já tinha acabado de passar mais uma aqui do da escola de pipeiros para o Zé de Araruama olha aí o Zé de Araruama também ó rapaziada esse daqui é o Zé de Araruama é uma morcego que a FIFA né do Rio de Janeiro tá bom aí Zé de Araruama tá aí de 60 centímetros para ti vamos embora galera e essa daqui do Zé de Araruama acertou legal é o lápis de 75 galera beleza vamos fazer o seguinte quando terminar esse vídeo vamos fazer um recordar e viver nesse lápis vou botar esse lápis aqui no alto dia que eu botei no alto vou botar no final do vídeo ele tá bom e se você se você gosta aí e entra conosco e faz a conta assim como o Zé de Araruama ó e olha quantos pedidos é de Araruama fez fazendo ali ó obrigado tá Zé de Araruama aliás ele quando teve aqui na loja fez esse pedido galera o que tinha já de pronta entrega ele levou então ele fez uma bela compra acho que com uns 20 gabaritos e gabaritos rapaziada nosso amigo Nelson assim como o Zé de Araruama o Judeon que nunca abandonou a gente tá sempre com a gente e gosta de fazer gabarito porque gosta da qualidade né aliás a gente atende o Brasil todo graças a Deus os clientes estão sempre satisfeitos sempre recebem tá é através dos correios ou então busca aqui na nossa loja e assim estamos sempre batendo aí nossas nossas metas né que é sempre atender com qualidade nossos clientes então o Nelson que confia no nosso trabalho deu para a gente galera tudo João Cachaça ele tem algumas modelos João Cachaça e aos poucos ele tá fazendo os gabaritos tá porque ele tem um objetivo lá na frente de vender pico e tal então galera de Mente do Ribeiro aí vai soltar os peões maneiros João Cachaça e também peões que ele já fez esse tempo todo o gabarito com a gente então ele já tinha feito da TV Charutinho que eu tinha mostrado e fez essa do João Cachaça essa aqui é uma é um uma carrapeta batata beleza galera e tá boa essa daqui essa daqui galera é mesmo a medida é o mesmo é o mesmo a pipa é do João Cachaça é a biquinho envergado embaixo tá bom então biquinho arcado aqui embaixo embaixo aqui é muito boa galera vale a pena você fazer um peão de início aqui testar onde você mora que a pipa é muito bacana tá bom essa daqui se não me engano ela tem dois cinco dois três ela é durinha não é murcha não tá bom é uma biquinho que ele arcou embaixo e aí a pipa o Nelson achou bem diferenciada gostou dela e pediu para a gente fazer o gabarito rapaziada do site e rapaziada na loja vareta de bambu vareta de Itaquara a galera que tá precisando tá temos aqui em mãos só entrar em contato eu chegar aqui na rua Fernão Cardim meia sete duas horas da tarde tá bom a partir da manhã a gente vai ver se vocês sabem está nos Correios tá e a galera entra pelo site o endereço que eu já passei lá você vai encontrar todo o material para pipa tá ali na taquara que chegou aí do bambu tem também fibra tem linha de armação tem também marcador de varetas galera que faz muita pipa então galera que faz muita pipa né você fabrica e ou solta mas faz muita eu sugiro você ter um marcadorzinho tá bom aqui marca tanto a vareta central quanto as laterais tá bom você tem duas barrinhas aqui que você pode direcionar para onde vai entrar rabeta e onde vai entrar superior né o bico e aí você bota as varetas que dá aqui eu acho que dá umas mais 50 de bambu mais ou menos centrais aí você marca toda de uma vez toda de uma vez tirei 50 bota mais 50 toda de uma vez de uma vestida e 50 o número de vareta vocês quiserem fibra a mesma coisa só que a fibra você vai usar só uma né vai colocar as fibras todas certinhas aqui vai usar o marcador e vai centralizar todas elas beleza galera então tem marcador tem carretilha tem raia tem pipa tem fita para rabiola tem cola permanente tem cola de isopor tem cola branca tem carretilha de madeira de plástico tem linha para rabiola rapaziada que você precisar é só entrar em contato com a gente que a gente tira suas dúvidas tá entra nesse número novo e aí a gente fala com vocês o que a gente tem o que você precisar a gente te passa tá legal rapaziada então é isso quero deixar um abraço a todos que nos assistiram obrigado pela companhia fui aquele sorriso maroto de sempre e tchau tchau a todos a todos a gente um a Bom dia. 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 Bom dia.